Tá chegando outra viatura aqui no pronto-socorro de São Paulo. Só seguram, agora se apolenta fecha o portão. Esse troco tá escrito naquela, aquele lençol branco lá. O pacote econômico prejudica o comércio. Polícia prende um dos maiores contrabandistas de São Paulo. No cantinho, ó, parece que tá tendo briga, olha só. Toda a torcida vai em direção à torcida do São Paulo. São o imediato do pagamento absolutamente contra qualquer tipo de calote. Constituição será a guardiã da condenabilidade. Muitos sacos espalhados pelo chão, com certezas, de vítimas desse acidente.